Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Marcelo I Love Floripa. Primeiramente eu quero agradecer aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. E se você chegou aqui porque está procurando lugar, bairro, região melhor ir para morar na Grande Florianópolis, em São José, Palhaça, Abiguassu, Então, deixe aquele like, compartilhe o vídeo com mais pessoas que querem vir morar para cá, trabalhar, estudar, enfim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E tem bastante vídeo aí meu no canal, tem mais de 200 vídeos que eu já fiz, se você é a primeira vez aqui. Então vale a pena conferir aí no meu canal os vídeos por onde eu passo aí, com chuva, sem chuva. E eu estou aí pela cidade, tá gente? E eu sempre esqueço de falar aqui que eu também estou lá no Instagram, estou começando a usar o Instagram aí, ó. Vou contar bastante histórias minhas aqui que aconteceu em Floripa, nesses meus quase 30 anos aí de morar aqui em Santa Catarina. Vou contar umas histórias assim para vocês, impressionantes. Vocês vão ficar sem surpresos. Histórias reais, hein gente, de que aconteceu realmente comigo. E vem acontecendo aí. Tá? Então aqui eu passei aqui pelo Shopping Itaguaçu. Está bem quente. Se você está vindo chegar... Se você está vindo aí para São José, Floripa, nos próximos dias, ó. Prepara aí o protetor solar. Porque está quente. Muito. Sol. Sol está tinindo, hein gente? Depois de tanta chuva, mas muita chuva mesmo. Aí agora é um dia de sol. Deve estar muita gente aí nas praias. O bom é ir para a praia bem cedo. Vai bem cedinho, aproveita aquele sol da manhã. Para quem gosta aí de praia, vai fazer uma boa caminhada, uma boa trilha. Acaba passando o dia todo aí na praia. E aproveitando o dia para relaxar. E, ó, você que vai para a praia, você vai bem cedo. E volta cedo. Ou vai cedo também e volta mais tarde aí para não pegar. O trânsito aí fica horas e horas. Tem dia que você fica horas no trânsito. Então vamos lá bem cedo, hein? A dica. Eu estou bem no finalzinho aqui, gente, do bairro Cobraçó, Campinas. Nessa região aqui que eu estou, já é Barreiros. Ó, para você ver. Eu estou fazendo tudo a pé. Eu vou passar desse túnel aí. Já estou em Cobraçó, Campinas. Essa aí é a BR-101, ó. Vai para qualquer lugar aí, ó, do Brasil. Chegar ali mais adiante eu mostro para vocês. Vocês sabem, né, que eu sempre estou aqui, se você ver aí no meu canal, você vai ver que eu sempre estou mostrando aqui esses bairros. Por quê? Porque são os melhores bairros para morar em São José. O pessoal vai dizer, ah, mas é caro. Ó, gente, aqui, se você procurar com calma, com paciência. Depende do que é caro para um, o que é caro para outro. Tem gente que vai morar ali. Ó, gente, não tenho nada contra a palhoça, né? A palhoça tem lugares maravilhosos. Mas vai morar muito além, em lugares isolados. Não aconselho ninguém a fazer isso. Vem para Floripa e vai morar em lugares isolados. Principalmente você que é sozinho. Que é solteiro. Solteira. Eu já conheço história muito triste aí que eu vou contar nos meus vídeos. Nos próximos vídeos. Histórias tristes. Eu não falo isso aqui no vídeo, mas vai servir de exemplo aí para muita gente. Tá? De pessoas que vierem de outro estado para cá. Porque aqui em Floripa tem muita gente de fora. Tem, ó. Eu já fiz amizade com o pessoal de Rio de Janeiro, São Paulo. Pessoas que a gente encontra aqui no decorrer da vida, no estudo, no curso. Quando você vai conhecer, elas não são a grande maioria de fora. Então você acaba percebendo que a maioria tem a mesma sinalidade que você. Quer vir para cá. Quer melhorar de vida. Quer ter qualidade de vida. Quer ter conforto. E... Eu sempre falo. Teve até uma inscrita aí que está vindo para cá agora em março, né? Ela me perguntou onde é que tem hotéis bom para ficar. Mas sei que às vezes é muito difícil, gente. Quando a gente está assim, desempregado. E você não imagina o que eu já passei aqui em Floripa. Vocês não têm ideia. É porque eu não falo no decorrer dos meus vídeos. Só tem acho que no primeiro, no início do vídeo, no início do canal, é que eu falei um pouco ali de mim, como é que eu cheguei aqui. Então eu já senti na pele essa sensação horrível que ninguém merece ir para um lugar e não ter condições nem onde morar. Não ter condições financeiras para se manter. Por causa da dificuldade que a gente acaba encontrando, né? Mas, então quando você vier para cá, está afim de vir para Floripa, hoje em dia, pessoal, você dá para procurar trabalho aí pela internet. Entra no site aí, qual é a sua área de informática. Entra no site, na área tecnológica aí de Floripa, pesquisa. Para você não ter que gastar. Liga ainda, contrata com o Zap. Procura pousadas. Entra em grupos de Facebook. Relacionados à moradia. Que você vai interagir com muita gente. E uma hora você vai encontrar. Porque quando a gente procura e a gente insiste, a gente consegue. Então, não desista. Aí, fui no centro de Floripa, que está abrindo uns rostos, né? Ela até me falou que não gosta de rostos. Eu também não gosto de rostos. Eu só gosto de rostos quando é quartos e quartos individuais, né? Eu não me sinto bem chegando no lugar, passar a primeira noite com um monte de gente no mesmo ambiente. Tem gente que gosta disso, mas eu não sou assim. Eu não ia dormir, primeiramente, né? Então, eu já juntaria uma grana um pouco mais para passar a noite no hotel. Um hotel, uma pousada. Tem pousadas por aqui excelentes. Você procurar no Google, entrar nos grupos de Facebook. Ou dividir também com outra pessoa que está querendo vir para cá. Porque o bom é ter segurança, né? Onde você vai ficar e depois procurar trabalho. Ver se a área que você trabalha está precisando realmente de vaga. Para você já se inscrever. Quando você chegar aqui, você já saber onde você vai. Para você não perder tempo. Porque o tempo é muito valioso. E é uma coisa que eu não gostaria de perder. Aproveitar bastante o tempo, ou seja, para ter certo o endereço ali das empresas que você quer focar. Isso é muito importante. Para começar uma nova vida. Aqui em São José. Na grande Florianópolis. E é muito importante você deixar seu comentário. Se você já chegou em Floripa. Se você já está trabalhando. Tem pessoas aí que estão inscritas no meu canal. Que já moram ali perto do meu bairro. Em Barreiros. Me conheceram na rua, né? O pessoal já teve gente que me conheceu dentro do shopping. Com máscara ainda, né? Porque na época da pandemia. Ah, você é do canal. Aí eu já saquei. Então, o pessoal busca por isso. Busca interação, interagir. Certo, tem pessoas que perguntam. Tem gente que pergunta se eu sou corretor. Gente, eu falo aqui mil vezes que eu não sou corretor. Mas, eu posso dar uma grande força. Se eu souber de alguma coisa, eu estou postando aqui no canal. Os lugares que eu passo. Ó, você não vai ver nada atualizado mais do que o meu canal. Que tem vídeo quase todo dia. Então, por isso que é importante aí se inscrever, ó. Deixar o like. Para o YouTube avisar você quando tiver alguma novidade. Porque esses lugares, quando eu divulgo, ó. Às vezes eu passo no lugar. Está abrindo uma kitnet. Está sendo reformada. E a busca é muito grande. Porque, às vezes, é cinco, seis que a pessoa está construindo. E quando eu divulgo, assim, falo. Nossa, a pessoa, o dono até teve que tirar o zap. E me pediu para tirar o zap. Porque já estava alugado. E é muita gente. Então, para você ter uma ideia. Por isso que é bom você escrever aí. Vou mostrar para vocês aqui um lugar que estava... Olha, eu passei aqui que estava reformando, ó. Muito tempo atrás. Ano passado. Início do ano, ó. E isso aqui era casa, ó. Era as casas. Aí construí loja, ó. Não demorou nem três meses, pessoal. Já alugou. Uma vez eu passei aqui, quando estava para alugar. Eu perguntei. Qual era mais ou menos o valor do tamanho de uma loja assim, ó. Você que quer montar aí um negócio, ó. Estava em torno de seis mil reais por mês o aluguel. Olha só. Seis mil reais por mês, tudo locado já. Olha, tem um apartamento aqui também que já está vendo. Eu passei por aqui esse dia e não tinha essa faca, ó. Olha, gente. Entra aí no site, ó. Liga nesse número aí, ó. Três nove zero um dois mil. Excelente localização aqui na Coesa. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Porque isso aqui, ó. Mudou muito tempo com esse apartamento aqui. Vou passar aqui de novo e vou mostrar para vocês. Olha, é um prédio excelente. A localização nem se fala, hein. No coração de São José. Faz tudo a pé, hein. Só vai usar seu carro aí para passeio. Então, se você tem interesse, entre em contato aí com esse número. Se informa do valor. Dos valores. Se está de acordo com a sua... Sua renda. E vamos que vamos. Então, eu mostro coisas boas para você. Lugares bons. O que eu quero para mim. O que eu desejo de bom para mim. Desejo de bom para o outro também. Não é porque... Porque tem gente... Poxa, pessoal. Não sei por que que... Eu digo por experiência própria. Que você aluga um apartamento. Você compra a máquina de lavar. Você compra a televisão. Deixa tudo bonitinho. Aí vem um inquilino lá. Ele já sabe o valor. Já sabe o preço. Ele já sabe de tudo. Vai, aluga. E acaba. Detona suas coisas. Os lugares que eu passo. Que eu já passei. Nossa. Eu acho que vai da pessoa mesmo. Sempre queriam que eu ficasse no imóvel. Porque eu sou daquele que pinta. Que faz jardim. Gosta de manter tudo organizado. Olha essa rua aqui. Isso aqui é um colégio particular. Você quer... Tem criança aí. É gardener. As ruas estão assim. Também com solão desse. Então. Aguarde aí os meus vídeos. Com as novidades. Com as histórias que eu vou estar contando aqui. Que aconteceram. De verdade. Um forte abraço aí. Para você pessoal. Boa sorte. Para quem está vindo para Floripa. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Valeu. Viva o sol. Viva o sol. Tchau. Viva o sol. Tchau. 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 Obrigado.